Este seu olhar, quando encontra o meu, Fala de umas coisas que eu nem posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim, como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos.